A primeira reunião para discutir as possíveis mudanças foi realizada na última semana. A expectativa é a de que até o fim do ano as casas hospitalares passem a atender pelo SUS em período integral e não mais em regime de plantão para situações de urgência e emergência. A medida é sugestão do governo do estado e deve trabalhar em parceria com a unidade de pronto atendimento 24 horas que está em fase de construção na capital da Amizade. Na verdade o Paraná vem vivendo um momento diferenciado na saúde através do planejamento regional integrado. Isso seria a regionalização de saúde que é trazer a saúde para mais perto do cidadão. Então com esse intuito nós chamamos os hospitais da região para uma conversa para que acabe com o sistema de rodízio. Durante a reunião então houve a conversa para reorganizar a urgência e emergência dentro da nossa regional que seria a abertura dos hospitais todos os dias. O Moarama é uma região que tem um trabalho diferenciado com os hospitais. Nós temos grandes hospitais, hospitais que oferecem realmente uma saúde de qualidade e pode sim tanto ser referência para a nossa população quanto também para outras regionais. E esse é o objetivo então, fortalecer os hospitais no que eles têm de melhor. Nós temos hospitais que são referência na alta complexidade de ortopedia, do mãe paranaense, também de neurologia. Então nós queremos fortalecer ainda mais o hospital e com essa abertura favorecer o cidadão. A princípio a mudança deverá atender principalmente os pacientes que serão encaminhados pelo SAMU e pelo corpo de bombeiros. Os outros casos permanecerão passando por triagem nas unidades básicas de saúde e no PA. De acordo com a chefia da Regional de Saúde, a proposta foi bem recebida pelas direções dos hospitais que terão que realizar algumas adequações para atender a demanda do novo serviço. Para a população, isso pode ser uma vantagem, tendo em vista que o principal objetivo é o de evitar a superlotação de leitos e dar mais agilidade no atendimento. A ideia é fortalecer o serviço no que ele tem de melhor. E nós temos os melhores hospitais da região. Eu diria que os melhores hospitais da macro Noroeste. Então eles receberam muito bem e eu acredito que vão nos atender muito bem também. Viviane afirma que ainda não tem uma data certa para a mudança. E uma nova reunião já está marcada para o próximo dia 30. Isso, nós tivemos a primeira reunião, o primeiro contato, reunimos as autoridades locais, participou o prefeito de Umarama, também participou o prefeito de Alto Piquiri, que responde pelo consórcio CISA e também o Adelso do Estado do Paraná da Central, além dos hospitais. Então isso foi o primeiro contato para vermos como que acontecerá esse processo. Nós teremos uma nova reunião, então, para definir as estratégias.